Que bom que você tá aqui. Preciso ter uma conversa séria com você. Sobre o quê? Sobre a nossa prova de história. Você lembra do nosso combinado? Sim, lembro. A gente trocaria as provas sem que a professora visse. Aí eu responderia o que você não soubesse e vice-versa. Exato. Me diz uma coisa. A sua nota foi boa? Sim, foi muito boa. Nosso plano foi um sucesso. É um sucesso. Sensacional. Só se for pra você. Não entendi. Você errou toda a minha parte da Segunda Guerra Mundial. Eu tirei nota zero. Ai, coitada. Sinto muito por você. Agora você sente, né? Podia ter se esforçado um pouquinho mais. Você falou que sabia isso. A gente não assinou nada dizendo que eu tinha que acertar na sua prova. Mas eu acertei na sua. Você é tão burra, tão burra. Quem sabe retribuir a cola? Calma, amiga. O mundo dá volta. No ano que vem você passa. Pois, Tomara, que no ano que vem você reprove. Ah, que cai um raio na sua cabeça. Quanto estresse.